Olá! Muito bom dia ou boa tarde, conforme a hora que estejam a ouvir isto. Diz-te comigo, atenção, é tudo muito pão-pão, queijo-queijo. Sou um tipo muito direto e não quero que haja cá malta que diz Epá, ele disse bom dia e são 6 da tarde. Ou então malta que diz, Epá, ele disse boa tarde e são 9 da manhã. Epá, eu estou aqui de peito aberto para que não haja pedrinhas no sapato que depois possam estragar a nossa relação. Ok? Ou que tudo coiso? Pronto. Feita que está esta introdução, toda ela à base de medicamentos que provocam alucinações, vamos então ao assunto que interessa. Durante quanto tempo mais é que as pessoas vão continuar a coçar os ouvidos com chaves de automóveis? Eu preciso mesmo, a sério, preciso mesmo ter uma data que é para saber se tenho um estitamento nervoso antes ou se dá para aguentar. porque é que precisam de enfiar uma chave dentro da orelha? Vocês têm noção que isso pode furar-vos o timpã a qualquer altura e podem ficar a ouvir um apito para o resto da vida. Já sabem disso, não sabem? Não sabem, mas vão saber, porque enfiar uma unha dentro do ouvido comparado com uma chave é uma classe. A unha passa a ser a alta sociedade dos que querem funchar a orelha, quando comparado com a chave. É o que? É o metal vesquinho? É isso, um metal vesquinho é entrar dentro do corpo humano? É? Se não podem pôr metal noutro sítio? Também é vesquinho e também é no corpo humano? Ou é aquela sensação de se sentirem uma fechadura humana? Alguma coisa tem de ser, porque uma pessoa não se deita um dia normal e não acorda no dia a seguir a pensar, é pá, tem que espetar metal dentro das orelhas, tem que ser, tem que haver ali um traumatismo grave entre uma coisa e outra. É que a unha já é o que é? Uma pessoa enfiar a unha, começar um trabalho de escavação, tirar, olhar para o resultado que conseguiu obter e depois voltar a tirar mais, já é uma classe. Ainda estou para assistir ao dia em que alguém enfia um piaçaba pela cabeça dentro e deixa lá um WC pato pendurado, para ambientar a zona. Há hábitos para os quais eu não tenho habilitações para entender. E por um lado ainda bem. Agora, pessoas que roem as unhas e querem tirar cera do ouvido ao mesmo tempo, então essas vão sofrer um choque de expectativas, porque a coisa não se vai dar como elas estão à espera. Porque a carninha, sem a unhinha, não consegue fazer o trabalho. É a mesma coisa que ver um careca a pôr lá, que é pronto, é divertido, mas não resolve grande coisa. E correndo o risco de isto ficar demasiado gráfico, cá vai. Tirar a cera com a chave, pronto, já é um momento suficientemente deprimente da vida humana. Mas depois olhar para a chave e analisar o que saiu de dentro do nosso ouvido, acho que aí já estamos no patamar menos dois da evolução humana. São pessoas para as quais o facto de andarem em duas patas é uma benção e não uma lógica da evolução humana. É que olham e tiram com o polegar da outra mão. E do polegar da outra mão é que vai então a cera sabe-deus para onde. Mas a viagem não é direta. Faz ali uma escala só para a cera não sentir que é tudo à patrão. Ok? Enfim, queria partilhar convosco estas preocupações que tenho com o ser humano. Achei que era importante que alguém verbalizasse aquilo que há muito se oprime. Está bem? Agora deixo-vos porque tenho de ir ali comer uma funge enquanto ainda há. Ah, e o que é uma funge? Wikipédia. Está bem? Que agora não tenho tempo. Adiós.